Bom dia gente, o programa da comunidade está começando, mais uma edição de muita notícia, muita informação, muita coisa boa para você que tem do outro lado. Estamos começando essa edição com a sua participação, claro, 3307-3951, 3307-3952. Não se esqueça do nosso WhatsApp, o nosso WhatsApp fica conectado com você sete dias na semana, 24 horas por dia, 330-9953-7959, é o nosso telefone para contato, para você também ficar conectado conosco pelo nosso WhatsApp, 99153-7959. Agora você que assiste o programa todos os dias, que é telespectador assíduo do nosso programa da comunidade, ganha prêmios. Exclusivo para você que assiste, hein? Exclusivo para você que assiste o programa da comunidade. Vamos lá saber o que a gente trouxe para você hoje? Hoje nós temos aqui, ó, Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. É a premiação de hoje, você vai ligar para cá e você não vai dizer alô, você vai dizer Reverso 92, o seu jeito reverso de ser, tá? E você vai levar para casa um vale compras no valor de 100 reais. Aí a roupa, pode deixar que a Lenny te ajuda lá na Reverso 92, que tem dois endereços, tá? O iShop em São José e Grande Circular. Quer saber como é que é o Reverso 92? Quer saber? Roda o VP. Com a Reverso 92, você não volta às aulas, você estreia. Preparamos um look colegial com preço incrível. Blusas a partir de 15 reais, calças jeans a partir de 49 reais, além de diversos modelos de mochilas. E as novidades não param por aí. Shorts, saias, blusas, pepum, a partir de 39 reais. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. O iShop em São José e Shop Grande Circular. Tudo para você ficar na moda masculina e moda feminina, tudo isso feminina, tudo isso lá na Reverso 92. Vai lá e procura a Lenny Nascimento, que é super bem nascido, a pessoa de primeira. Lenny Nascimento é que é o achado, viu minha gente? Fica ligado você que tem do outro lado. São 11 horas e você tem que ligar para 3307-3950, tá? É o telefone exclusivo só para o nosso agora premiado. 3307-3950. 11 horas e 7 minutinhos. Vamos saber o que a gente preparou para você hoje? Hoje o programa da comunidade está cheio de informação, cheio de coisa boa para você que tem do outro lado. E a gente vai trazer os destaques do nosso programa de hoje. Tempo nublado, muita chuva. Assim tem sido o nosso clima nesses meses de março e vai continuar assim. Segundo o IMET, tem muita chuva pela frente ainda e suspeita-se que a cheia, nesses dias de março, né? E suspeita-se que a cheia desse ano pode ultrapassar a cota dos últimos 30 anos. Vai ser uma cheia que vai castigar, infelizmente, o destaque que a gente vai trazer hoje no nosso programa da comunidade. Domingo choveu muito, ontem choveu também muito. Hoje amanheceu um tempo muito nublado, muito complicado, mas a gente vai trazer para você aí esse destaque e vai trazer para você aí principalmente como é que você vai ter que se comportar nesse período chuvoso, principalmente quem mora em áreas de risco que foram mapeadas em 2014. Preste atenção. Vamos trazer também, vigilância sanitária intensifica a fiscalização em açougues e supermercados para verificar as condições de carnes, frangos e outros produtos industrializados que chegam à nossa casa. A exemplo do que está acontecendo nacionalmente, onde o Ministério da Agricultura tem sido investigado, justamente com seus funcionários, e claro, carnes espalhadas aí pelos grandes açougues, grandes frigoríficos de carnes, tem sido investigado por causa de contaminação de carne, reembalagem de carne vencida, adulteração do aspecto da carne para ela parecer fresca. Essa é a operação carne fraca, a gente vai trazer para você que está aí do outro lado, como o Amazonas tem se comportado também diante desse panorama nacional. Mais fiscalizações. Vamos fazer fiscalizações dos ônibus em Manaus, que tem sido para poder os órgãos públicos terem a certeza de que a lei tem sido cumprida, a lei do troco. Aí fica naquele impasse, né? Os usuários reclamam que eles não recebem o troco, os cobradores reclamam que os empresários não passam moedas para eles poderem dar o troco. Lembrando que se o usuário tiver R$ 20, o cobrador é obrigado a dar esse troco, ou então vai levar o usuário sem pagar passagem. Esse aí é um dos destaques do nosso programa da comunidade de hoje, nessa famigerada celeuma que tem se instaurado, né? Essa famigerada aí, a questão do troco, essa discussão que não cessa, não tem fim, que não se acaba. Vamos trazer também denúncia da comunidade, vamos trazer também a ronda policial do programa, e hoje a gente vai trazer informações da Polícia Civil. A polícia apresenta um balanço da Operação Poderoso Chefão, com cumprimento de sete mandatos de prisão. É, quais são os crimes? Crimes de roubos, crimes de latrocínio, uma série de crimes de fraudes, ou seja, é uma operação e tanto para você que tem do outro lado. E tem também a denúncia da falta de iluminação pública em Parintins. É destaque lá da ilha, com o Tandeu de Souza, que a gente vai trazer para você, porque aqui no programa a gente traz as notícias da capital e do interior. A gente vai trazer para você também, que está aí do outro lado, o nosso vivo de hoje. Hoje é dia 21 de março, dia mundial de conscientização, a síndrome de Dow, e o Bruno Fonseca está num lugar especial hoje. Bruno, onde é que você está hoje? Oi, Marcinha, muito bom dia a você, bom dia a você que nos assiste aqui no programa da comunidade. Hoje nós estamos na sede da APAI, onde está acontecendo aí a semana da conscientização da síndrome de Dow, né? A gente sabe que muitas pessoas aqui na cidade de Manaus possuem a síndrome de Dow. Só na APAI, mais de mil pessoas são tratadas. A APAI oferece um tratamento especial para essas pessoas. E daqui a pouco a gente volta, daqui ao vivo, onde está tendo aquela programação gostosa para essa gente linda, né, Márcia? Olha só, eu estou aqui com a Giovana. Ela já chegou aqui, Márcia, comigo? E fala assim, ó, eu sou teu fã e eu amo a Márcia Lasmar. Tu ama a Márcia Lasmar? Amo. É? Eu mando um beijo para ela lá no estúdio. Ei, meu, aí a chave está chegando e o da doxo. Ah, é? O teu aniversário está chegando e tu quer que a Márcia vá no teu aniversário? Mãe. É? Eu mando um beijo para ela. Beijo, Márcia! É só alegria. A gente está aqui, Márcia. Está tendo uma apresentação agora, mas daqui a pouco a gente volta para conhecer de perto esse trabalho da APAI e também falar um pouco mais sobre a semana da conscientização da semana da síndrome de Dow. A gente volta já. Gente, esse Bruno é uma onda, né? A Giovana já veio aqui, já me abraçou. Já falei com a Giovana pessoalmente. Giovana é um amor. Um grande beijo para ela e um grande beijo para a mãe dela também. Daqui a pouco essas e outras notícias a gente vai trazer no programa da comunidade no Agora Desta, terça-feira, que já começou. E a gente começa falando aqui, né? São 11 horas e 12 minutos e a gente começa falando das chuvas desse período, as chuvas de março, né? As águas de março, como a gente brinca aqui no programa da comunidade, mas o assunto não é brincadeira não, porque essa chuva toda faz com que a cota dos rios aumente, porque o rio acabe subindo demasiadamente e faz com que também áreas de risco fiquem mais arriscadas ainda. Eita, Rude, Rude, tá desconcentrado, tá no WhatsApp, né, Rude? Ah, Rude, meu filho. Olha só, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade vai ficar a par hoje do que é que tá acontecendo sobre esse mês de março inteiro. Inclusive, o Instituto de Meteorologia diz que ainda tá muito longe de acabar com essa chuva. Vai continuar chovendo mais aí no mês de março inteiro. É destaque, a gente vai trazer na reportagem de Priscila Gama aqui na tela. Nos últimos três meses, tem sido comum Manaus amanhecer assim. E nesse domingo, não foi diferente. Essa mudança de clima é comum no Amazonas porque estamos na época chuvosa, que vai de fevereiro a maio. Nesse período, é comum que as temperaturas fiquem mais amenas, o céu nublado e chuva a qualquer momento do dia. A transição, a gente diz, né, que pega um pedaço de abril e maio, né, que são os dois meses, praticamente, que é a transição entre o período mais chuvoso e o menos chuvoso, né, que começa em julho. Então, nesse período, a gente pode ter dias aí bastante quentes que lembrem o período seco, né, vamos dizer assim, ou menos chuvoso, mas também é comum termos dias bastante chuvosos que lembrem o período chuvoso. E isso só lá pro mês de maio. Os termômetros que chegam a marcar 35 graus no verão, hoje registram entre 26 e 27 graus. Friozinho que faz muita gente já sair de casa agasalhada. E não é só por causa da friagem, não. Se protegeu até desse tempo, porque a gente vive gripado, vive ficando gripado, né, nunca fica bom da gripe. Eu sou muito frienta. Quando faz uma chuva, eu já fico logo com frio. Aí eu, psst, agasalho. Nós estamos na temporada de chuva, que ela não tem hora, não tem dia, não tem noite. A qualquer momento ela vem. Quem trabalha com vendas de bebidas sentiu bastante essa mudança. A queda foi de 80%. A gente tá mal trabalhando pra sobreviver, só porque tem que trabalhar mesmo, mas que não compensa. Mas enquanto uns reclamam, outros agradecem. A Leila, por exemplo, trabalha e estuda o dia inteiro. E no fim de semana, tem aproveitado para sair do sedentarismo. Manaus é quente, né? Quando tem um tempo bom desse, a gente tem que aproveitar, porque não é sempre. Geralmente, esse horário estaria um calor escaldante aqui. As chuvas devem continuar. Só este mês já choveu 221 milímetros na capital. Volume considerado normal para o período. E vai piorar, infelizmente. A gente traz aí esse período de... É como diz a Priscila Gama, né? Um período em que o clima está mais amêndo. É um clima ótimo para quem mora em áreas seguras, né? Quem mora em apartamentos, em áreas que não estão listadas como áreas de risco. E é uma dor de cabeça para quem mora em áreas de risco. Porque apesar dessa chuva não ser uma chuva muito forte, é uma chuva que vai encharcando o barro, vai encharcando o barranco. Quando dá fé, lá desaba tudo. Então, nesse momento, qual é a grande preocupação que se tem que ter às autoridades de segurança, principalmente a defesa civil? Manter o monitoramento dessas áreas de risco, para que essas pessoas não corram o perigo de ter a casa desmoronada. E não só isso, ter aí vidas perdidas, como nós já tivemos no mês de janeiro, no mês de dezembro, que é o período em que a chuva é mais forte. Segundo o IMET, esse período chuvoso vai permanecer ainda até o final de março e início de abril. Ou seja, tem muita água ainda para rolar nesse período em que a gente está vendo o tempo da cidade, o tempo do Amazonas, nesses seis meses de chuva. A gente tem uma mania de dizer que no Amazonas é assim, né? São seis meses de chuva, seis meses de sol. Estamos nos seis meses de chuva e numa dor de cabeça danada e principalmente preocupação com quem está morando em áreas de risco. São 11 horas e 17 minutos. A gente vai chamar o Bruno agora, é Guinde? 11 horas e 17 minutos. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, fica esperto. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. E o Bruno vai trazer outras notícias para a gente lá da APAI no próximo bloco, principalmente nesse dia tão importante de conscientização da síndrome de Down. Vamos lá, a gente vai. Mais volta já já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto